Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá de resenha, lançamento nacional hoje? Sim! Hoje eu vou falar sobre o novo lançamento Egeo Hit, da marca O Boticário. Olha só, gente, que caixinha mais encantadora, né? Pena que não vem mais nas latinhas, não é mesmo, meu povo? As latinhas eram ainda mais encantadoras ainda. Egeo Hit, esse frasco amarelo, vibrante, energizante, super verão, né, gente? Olha só que frasco lindo, tá bom? De fato, tudo que eu visualizo no frasco, eu consigo sentir na fragrância, tá, gente? Essa vibração, essa cor, esse tom de amarelo, me remete a frutas tropicais. Então, eu sinto muito, esse perfume é muito, muito, muito frutado e refrescante ao mesmo tempo. Lá na lojinha O Boticário, eu comprei o Hit, eu comprei também o Body Splash, né? O Bendito Cacto, né? Bendito Cacto. Comprei também mais dois, eu uso muito, gente, esse creme anti-celulite aqui, da O Boticário. Então, eu comprei mais dois dele, porque a pessoa come, a pessoa tem tanto celulite, que a celulite come o gel, né? Pra poder amenizar. Comprei também, gente, o Brave, mais o desodorante, olha lá, o Quasar Brave, tá bom? Me disseram que ele lembra muito o perfume que eu amo, que é o Sovage, da Dior, né? Eu nem abri ainda, tá? Comprei também mais o que, gente? Ah, tá, não comprei o hidratante do Bendito Cacto, pelo motivo de eu ter muitos, muitos, muitos hidratantes estocados ali no meu armário, gente. Eu não dou conta de usar tudo e eu fico com pena de comprar e estragar, porque diferente, né, dos perfumes, perfume, gente, não tem varidade, perfume não estraga, né? Você mantendo os seus perfumes longe do calor e da umidade, você terá o seu perfume pra sempre aí do seu ladinho. Agora, o hidratante é diferente. Hidratante venceu, ele fica com a textura diferente, ele vai envelhecendo, e ele vai tendo que ser mesmo eliminado da nossa coleção, tá? Então, hidratantes, eles mudam, sim, até a textura. Por este motivo, eu estou tendo que ter mais cautela nas minhas comprinhas, né? Segurar a mão mesmo nos hidratantes, porque eu tenho hidratante estragando, meu povo, tenho mesmo. Então, eu não comprei, tá? Lembrando pra vocês que o Boticário sempre faz aquela promoção. Comprando dois produtos da linha, sai com 20% de desconto. Eu comprei com preço cheio mesmo, só pra não estragar hidratante aqui na minha coleção, tá bom, gente? Olha só, depois eu falo sobre o Bendito Cacto pra vocês também, faço uma resenha completa dele. Querem, gente? Já posso adiantar um pouco de como é o cheirinho do Bendito Cacto, né? O perfume da Juliette? Não, por quê? Porque a Juliette, ela faz merchan pra Avon. E o Boticário pegou, né? Entrou na torcida dos Cactos, invadiu e foi lá e tomou conta e pegou o Bendito Cacto lá pra eles. Aproveitou a moda, né? Porque a torcida da Juliette é bem grande e ela tá bem famosa. Tudo que lança no nome dela é sucesso, vende muito. Então, gente, o Boticário pegou esse nome Cacto de verdade pra poder vender, tá bom? Pra poder pegar a torcida pra eles e fazer isso. Porque, de fato, para quem não sabe, Juliette faz publicidade para Avon. E quem faz publicidade para a marca O Boticário é o Gil. Gil do Vigor? Isso mesmo, tá? Esse cheiro aqui é leve, suave e adocicado, tá bom, gente? Ele é bem, bem, bem suave e discreto mesmo. Depois eu conto pra vocês que eu vou fazer resenha do Hit hoje, ok? Acontecei, recebi, né, de amostrinhas, comprinhas que eu fiz no site, recebi amostrinhas e comprinhas que eu fiz na loja física. Não, a gente não recebe nada mesmo, não, tá bom? Na loja física, infelizmente, eles não nos dão nada. Agora, no site, olha, me enviaram a amostrinha do Dream. Eu tenho já ele na minha coleção. Então, me enviaram a amostra do creme acetinado Love Lily, já tem também na minha coleção. Esse daqui eu não tenho, vou até sentir. O Lily, né, o tradicional, o basicão lá da marca. Me enviaram também. Me enviaram também, olha só, gente, tudo do site. O Liss, tá? O Liss de 10ml. Amei, né, porque eu amo o Liss. Eu tenho o Liss grandão ali pra mim. Me enviaram o SOS Cauterização, né, a máscara capilar mesmo e eu amei, tá bom, gente? Porque eu já tinha feito uma outra compra no site e já tinham me enviado um desse e eu usei todinho. E agora me enviaram mais um e eu amei, amei, amei. Esse Cauterização tá aprovadíssimo. Eu comprei quase a linha toda porque realmente só ficou faltando a máscara capilar, tá? Comprei shampoo, condicionador, o serum, né, pra depois que a gente lava os cabelos. Comprei a queratina líquida, comprei quase tudo mesmo. E eu não comprei a máscara capilar porque eu já tinha esse daqui e agora ganhei mais um. Vai ficar pra depois a máscara capilar. Comprei também os lançamentos. Olha aqui, gente, lançamentos de maquiagem corretivo. Corretivo número 20 pra mim, tá bom, gente? Não tô usando ele hoje, não. Aliás, eu não usei ainda pra poder falar pra vocês se é bom. Olha só, tá novinho, novinho, novinho e eu ainda nem... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o Flash Corretivo Iluminador. Duplo retinol e ácido hialurônico. Preenche linhas e rugas. Bom, não sou eu que tô dizendo, não. É aqui mesmo que tá dizendo. Olha lá, tá novo, gente. Nem apertei aqui pra poder sair na canetinha. Depois que eu usar, eu falo pra vocês se é bom, tá? Comprei também o batom da linha. Aqui, o batom da linha do lançamento. Qual é a cor, Fê? Comprei salta de caramelo, tá bom? Que era o mais clarinho que tinha lá. Olha aqui que bonito. Eu gostei porque ele não é mate. Não é o batom que eu tô usando agora, tá bom? Não é. Mas é quase o mesmo tom do que eu tô usando agora, assim. Ele não é mate. Ele hidrata, né? O dia todo. Aqui diz que promete. Então, vamos lá, gente. Fazer a resenha do Egeo Hit. Olha, antes de eu fazer a resenha, eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. Olha só, meu povo. Me enviaram a amostrinha do Egeo Hit, tá bom? O masculino. E eu fiquei muito encantada. Eu amei, amei, amei. E me arrependi de não ter comprado o masculino também. Porque o masculino, gente, ele é bem compartilhável. Tanto o masculino como o feminino. E esse perfume aqui, o masculino, me lembrou por demais uma fragrância importada que meu marido tem na coleção. E ele ama, 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 ama. E eu também amo, amo, amo. Ele é bem frutado. Bem, assim, puxado pro gourmand mesmo. Frutado, abaunilhado, né? Gustativo. Porque ele tem cheiro de frutas suculentas. E o masculino, Egeo Beat, me lembrou por demais o Strong With You da Armani. Ok? Então, se vocês gostam daquela fragrância, muito, 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 provavelmente, vocês irão gostar deste perfume aqui também. Sim, claro, com certeza. A única coisinha que não me deixou feliz por total, por completo, foi o preço, né, gente? Porque o preço não veio, né, com desconto. Veio preço cheio. Então, sendo assim, isso me deixou um tanto que frustrada. Bora lá falar do nosso bonitinho aqui, Egeo Hit, o Boticário. Passando ele, vai lá, sente daí que eu sinto daqui, filha. Vamos falar junto o que nós sentimos nessa fragrância deliciosa e bem especial pra ser usada agora no verão. Gente, é um perfume frutado, tropical, tem essa sensação de ser um perfume geladinho, fresh, refrescante e doce ao mesmo tempo. Fê é um doce abaunilhado? Não. Ele é um doce frutado mesmo. Assim que eu borrifo essa fragrância, eu já sinto de imediato as notas cítricas e azedinhas da fragrância, tá bom, gente? Que vem do limão italiano, da bergamota, tem a tangerina, então tem um acorde bem gostoso e bem cítrico e azedo ao mesmo tempo na saída dessa fragrância aqui do hit, o feminino. Vocês também irão sentir nessa fragrância as notas frutadas, principalmente do acorde novo, né, que tem, que é descrito na pirâmide olfativa que vem da manga congelada. Pois é, esse cheiro de manga congelada é um cheiro de manga refrescante e adocicada ao mesmo tempo. Temos também a nota do damasco e da pera, porém, o que se sobressai, o que fica em mais destaque é a manga, juntamente com uma outra fruta que temos no coração da fragrância, que é o pêssego. Então, essas duas frutas vocês irão sentir em destaque, se sobressai sim, tá bom, gente? Além do pêssego que tem no coração da fragrância, temos também um acorde floral da peônia, magnólia e violeta. Fê, esse perfume é atalcado porque tem violeta? Não, eu não sinto esse perfume atalcado, ok? Ele é bem frutado e tropical mesmo. Refrescante ao mesmo tempo, tá bom, gente? Temos também notas amadeiradas no coração da fragrância, mas eu já digo isso aqui pra vocês no vídeo, que eu não sinto também esse perfume amadeirado. Ele é bem fresh, ele é bem refrescante, bem frutado de verdade. No fundo dessa fragrância, ela fecha com notas doces, ambaradas e também almiscaradas. É, não temos a nota da baunilha e eu também não sinto baunilha nessa fragrância. Fê, conta pra gente como nós iremos sentir essa fragrância aqui do outro lado. Esse perfume, gente, vocês irão sentir as frutas, tá bom? Principalmente as frutas. As notas cítricas de saída, da tangerina, da bergamota, do limão italiano, junto com... Principalmente com essa manga e o pêssego, não consigo pegar muito da pera e também não consigo pegar muito do damasco, tá? Notas em destaque, então, reiterando pra vocês, é a manga e é o pêssego. Algo que eu também sinto nessa fragrância, assim que eu borrifo, é um cheirinho de maracujá. Aquele azedinho gostoso que dá água na boca. Pois é, eu sinto aqui, mas não consta na pirâmide olfativa, talvez, né, vem essa sensação por conta dessas notas cítricas misturadas com as frutas. Que pode trazer essa sensação do cheiro do maracujá, que parece ser, mas não é o maracujá. Talvez seja apenas a sensação mesmo. É, vamos lá, então, o cheiro, quando ele vai secando na minha pele, ele vai perdendo um pouco do frescor e trazendo mais cremosidade, isso. Então, o pêssego, vocês irão sentir ele um tanto mais cremoso, junto com notas ambaradas e adocicadas de fundo. Tá bom, meu povo? Ele não fica refrescante do início ao fim. Ele abre refrescante, ele abre geladinho, aí depois ele vai secando mais cremoso, sim. Fê, agora fala aí pra gente outros perfumes que você tem na coleção, que você pode passar de referência, né? Quem gosta de um, vai gostar do outro, vai gostar do Egeorriti. Bora lá, gente. Eu tenho algumas fragrâncias que eu posso passar de referências pra vocês, tá? Não que elas sejam iguais, de jeito nenhum, mas eu posso dizer que elas seguem o mesmo rumo, o mesmo caminho, a mesma proposta olfativa, ok? Uma dessas fragrâncias é o perfume da Natura, a pitada de humor, tá bom? Esse perfume também temos notas frutadas, frutas amarelas, como o pêssego, né? É, nectarina, tá bom, gente? Então, quem gosta do pitadas de humor, vai gostar, sim, do Egeorriti, ok? Fê, eles são iguais? Não. Eles não são iguais, mas seguem o mesmo rumo, o mesmo caminho. Certo, gente? Um outro perfume aqui, da Natura. Linha todo dia, pêssego e flor de pera. Quem gosta dessa versão, desse body splash aqui, muito provavelmente vai gostar do Egeo Hit, ok? Esse perfume aqui, ele é um pouco mais assabonetado, tá? Esse daqui ele é assabonetado, algo que o Egeo Hit não é. Ele é mais refrescante e é também mais cítrico, tá bom, meu povo? É como estou dizendo pra vocês, carrega essa mesma proposta, mas não tem cheiros iguais. É, outro perfume, temos aqui também da L'Occitane, o Olinda de Viver, meu povo, que delícia de fragrância, também super, ultra, mega refrescante, tá? Tem esse lado frutado e refrescante ao mesmo tempo, então ele vai sim na mesma proposta olfativa desse amarelinho lindo aqui. Gente, eu reparei agora que todos os frascos que eu peguei, tem essa pegada de, tem esse mesmo tom alaranjado, né? E esse daqui, amarelo, ficou bem tropical a minha seleção aqui. Então, Olinda de Viver, se vocês gostam dessa fragrância, provavelmente vocês irão gostar muito do Egeo Hit, tá? Fê, o Egeo Hit, ele é compartilhável? Sim, eu achei tanto o Egeo Hit compartilhável, como o Egeo Beat, o masculino também, ok? Um outro perfume da Natura é o Humor Online. Quem gosta do Humor Online vai gostar do Egeo Hit. Um outro perfume que eu tenho na minha coleção, e ele também tem o frasco laranja, pois é, trouxe todo laranja aqui pra vocês. Até eu tô de laranja, né, gente? Essa camiseta aqui é meio alaranjada, né? Alaranjada, puxada pro vermelho. Então, eu estou falando do Avon Surreal Island, ok? Esse aqui do frasco laranja. Também bem gostosa essa fragrância, e segue a mesma proposta olfativa, sim. Por último, eu tenho, né, pra poder passar de referência pra vocês, é um perfume que também tem o tom alaranjado, e é da Eudora. Nessa fragrância, eu sinto muito a nota do pêssego, assim como eu sinto também no Egeo Hit, tá? Só que esse perfume aqui é mais doce, o In Love Eudora. Esse daqui é muito mais doce, abaunilhado e mais cremoso, tá? O outro, o Egeo Hit, ele é mais refrescante mesmo. Esse também segue a mesma proposta olfativa, tá, gente? Quem gosta desse perfume, tende a gostar do Egeo Hit. É isso que eu quero passar pra vocês aqui no canal. Fê, agora conta pra gente o desempenho, né, do lançamento ao Boticário. Esse perfume, ele fixou na minha pele até seis horas. Então, sempre como eu falo pra vocês aqui no canal, uma fixação baixa, ela vai até quatro horas. Uma fixação legal, mediana, vai até seis horas, que é o caso do Egeo Hit, tá? E uma fixação muito alta, poderosa, pá, é de oito horas em diante. Então, é como eu disse pra vocês, a fixação do Egeo Hit, ela é mediana. Fê, é um perfume que projeta muito? Não, meu povo. Ele projeta bem na primeira hora e depois ele vai ficando mais rente a pele, mais juntinho mesmo com a gente, tá bom? Não é um perfume que tem um desempenho, assim, sensacional, arrasador, perfumão, perfumaço. Não é, até mesmo, porque a proposta dele é de ser uma fragrância mais, né, revigorante, mais energizante e mais vibrante pra gente usar a todo e qualquer momento. Em qualquer tipo de situação e de ocasião também. Fê, dá pra usar no verão? De boaça, tá? Ele me remete até um picolé de frutas amarelas. Pensa aí do outro lado. Pegou esse picolé de frutas amarelas gostoso do verão? Agora sente ele aí, sente esse picolé geladinho gostoso, né, adocicado, com frutas amarelas, que vocês vão ter uma noção de como é o Egeo Hit. Então, é isso, meu povo. Olha só. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau. Beijo grande no coração.